Como eu fiz com o mal doque, o Deus vai te exaltar Não importa a luta, irmão, que você vem passar Mas saiba, irmão, que eu vou cantar essa canção E vai te exaltar Eu te via sem força pra continuar Você falou com Deus que não ia mais orar Mas, irmão, Deus ouviu tua oração e enviou pra me cantar Pra ti essa canção eu vou te exaltar Oh, mal doqueu, pra te provar que eu sou teu Deus Canta, mal doqueu, canta, Esté, hoje o céu te abençoa Deus quer beber você de pé, não desista, não Não importa a tua prova, tá sobre a minha mão Mas, Esté, o céu vai te exaltar Eu vou te ungir, pra um palácio governar Na minha glória lá no céu Não vai ter prova, também não vai ter fé Oh, mal doqueu, eu preciso de você Na minha obra Mas não desista Eu tô batendo na tua porta Eu posso entrar, é Jesus Eu posso entrar Não peço licença É Deus que vem me dar Ordem pra me entrar Na porta da tua carência Invadir teu coração Mas só se